Pepe, por amor a Caxias. Na minha gestão como prefeito, elevamos Caxias ao primeiro lugar em qualidade de vida. Doze anos depois, Caxias caiu para o quadragésimo quinto lugar. É verdade que tivemos avanços, mas existem muitos problemas que precisamos encarar e resolver. A saúde ficou em segundo plano. A saúde tá péssima. Era tudo mais rápido, agora é tudo muito mais difícil. Eu, como cidadão, eu me sinto preso. É uma cidade de povo com medo. Não tenho palavras para explicar o quanto a gente tá inseguro andando pelas ruas de Caxias. Não temos vagas suficientes para os alunos. E os profissionais que não são bem atendidos, refletem diretamente na educação. Hoje nós não somos ouvidos. Para resolver os problemas, eu estarei junto com você, ouvindo as necessidades de cada região, de cada bairro, encontrando as soluções viáveis e planejando com a comunidade as ações para trazer Caxias de volta ao primeiro lugar. Esse é o nosso jeito de governar. Pepe é a certeza de quem já fez e fará muito mais. Por amor a Caxias. Pepe é mais saúde, eu vou com Pepe. Pepe é segurança, eu vou com Pepe. Pepe já fez e fará muito mais. Por amor a Caxias. Eu estou determinado a ser prefeito de Caxias para melhorar cada vez mais a sua vida. Eu vou com Pepe. Pepe é segurança, eu vou com Pepe.